Gente, hoje eu tô aqui numa casa e eu vou gravar um vídeo comigo e com a minha irmã Júlia. Eu dou a Brisa! Ah, ela tá falando que... Gente, ela tá falando que ela é a Brisa. Lembra do desenho dos detetives do Prodiazum? Então, eu sou a Berenice de verdade, só que eu prendo o cabelo, né, pra pra ir ser Berenice, verdade. E aí, eu coloco a roupa da Berenice, né, que eu sou Berenice. E ela é a Brisa, do desenho. Olha, tá mostrando o colar dela mágico. Espera aí. Não, esse não é o mágico, Júlia. O mágico tá na gaveta. Então tá, gente. Ó, a gente vai mostrar uma coisa. A casa. Olha só. Eu dou a Ita, a Juá, eu dou a Brisa, dedeá, a Ita, dedeá. Ouviram a Júlia? Ela é muito engraçadinha e ela é muito fofa, não é, Júlia? É. Ai, eu não drogue com a irmã. A cantata foi muito legal. Então, tchau. A gente tem de novo. Tchau, tchau. Eu dou a Ita, dede, 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 dede. Eu dou um beijo. Se inscreva no nosso canal. Mua! Obrigado.